Piada com a Naomi Campo Belo, Atenção Brasil, agora esse é o momento onde a audiência do nosso programa realmente Desce, desce e despenca, viu Naomi Campo Belo Esse é o momento onde o nosso programa atinge o menor índice de audiência da televisão brasileira, viu Ei Naomi Campo Belo, agora Mari eu diria o seguinte É piada inédita É inédito gente, eu fiz dormindo, é meu, é meu Agora Priscila, você reparou que todas as piadas da Mari são inéditas, né Ela faz dormindo É só dormindo mesmo, viu, Mari Aliás bacana, é muito legal aquele vídeo que você baixou na internet, aquele vídeo de piada lá, viu Mari Não, aquele foi o Omar, ele passou pelo tablet Ai, ai, vou falar, viu Olha, vamos lá então, atenção que agora tem momento piada no programa do Jacaré Piada, mas tem que ser da boa, Naomi Campo Belo Por favor, queira fazer o nosso espectador dar muitas gargalhadas Vai lá, Naomi Campo Belo Vamos lá, vamos lá O que dá o cruzamento da girafa com o papagaio? O que é que dá o cruzamento da girafa com o papagaio? Você saberia responder, Priscila? Não faço nem ideia Não, Priscila, andaram mexendo no seu Facebook lá, Priscila? Andaram, Priscila Então, olha, eu quero falar o seguinte O pessoal tem que tomar cuidado É porque andaram mexendo, clonando, né O Facebook da Priscila e também o Facebook da Mari É sério, meu, a gente não tá com brincadeira É momento piada, mas eu tô falando sério Andaram clonando o Facebook da Priscila E também o Facebook da Mari Eu só gostaria de dizer pra você o seguinte Você que realmente tá fazendo essa brincadeira Porque não é uma brincadeira, não É uma coisa séria, né Você toma cuidado porque Isso é crime também, viu Eu não sei se você sabe, mas hoje Existe também crime pela internet Então toma cuidado que a Priscila Assim como a Mari Já colocaram investigadores Na cola de quem tá fazendo isso Então toma cuidado porque Não é coisa que se faça, viu Isso aí é arte de algum palhaço, né Como é que é? Isso aí é arte de algum palhaço Isso é coisa de palhaço, na verdade Vamos lá, Naomi Campo Belo O que é que dá um cruzamento Eu posso falar uma coisinha antes? De uma girafa com o papagaio Rapidinho, rapidinho Não, não, não vai falar Se você falar, eu vou tirar o microfone seu E vou tirar você daí também Tá bom Tá combinado? Só ia falar que é alto-falante Então fica quieto Não vou falar Eu não vou falar Carioca, você quer cortar o microfone dele ali, por favor, Carioca? Quer fazer a gente lê? Alto-falante 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 Fica quieto Quem que mandou você atrapalhar a piada dela, hein? Ah, ainda bem, ainda bem Ainda bem que deixaram Mas, ô Mari, ninguém entendeu Mari, mas vem cá Ninguém entendeu o que ele respondeu Você entendeu? Entendi, já Eu nunca mais vou ensaiar com você, chefe Eu ensai Então, então, o que que deu o cruzamento de uma girafa com o papagaio? Vai lá Dá um alto-falante É um alto-falante É a girafa com o que, Mari? Com o papagaio Com o papagaio Com o papagaio Deu um alto-falante, né? Opa! Ai, meu Deus Você é fraquinha, né? Fraquinha, você tá querendo estragar uma camisinha dessa aí? Ou se uma piada boa até que compensava, viu, Suá? Essa hora tá todo mundo sentado assim na beira do sofá Vendo um programa e falando Vamos ver qual é a piada Vamos ver, vamos ver É verdade? Não, é verdade Tanta gente sentada aí no sofá Tanta coisa melhor pra fazer Vai ficar ouvindo a piada da Mari, né? Oi, meu Deus do céu Então solta a vinheta do calouro aí, vai Show de calouro Meu Deus do céu Vem pra cá o nosso calouro, o Adriano Vem pra cá Se não bater eu vou pro bar Terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Quarto é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Opa! Segunda-feira eu vou pro bar Terça-feira eu vou também Ai, vou, ai, vou Bebe, 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 bebe Quarto é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Sexta-feira tem Fim de semana tem Na balada eu sou parceiro Levo meu areia Já que você pensou Que eu ia ficar sem Ninguém Safado de mulher Curtindo a migué Eu sou o cara pode levar Eu vou falar Tinha que aparecer Tinha que aparecer alguém pra estragar A apresentação tão boa que esse rapaz tava fazendo aqui Tinha que aparecer alguém pra estragar Inclusive tava dublando muito bem, né? Tava dublando super bem, né, meu amigo? Ah, assim não dá não, rapaz Não foi isso que nós combinamos, não Olha, eu vou falar a verdade Eu vou arrumar um bom trabalho pra você Eu percebi que você leva gosto assim E leva jeito também pra TV Ah, entendi Então eu tenho uns amigos Inclusive que já vieram aqui no programa Os palhaços Teleco e Teco Certo Eles tão precisando lá de um companheiro, entendeu? Ah, entendi E eu vou colocar você pra trabalhar com eles Não, não, mas eu não posso Por quê? Porque eu combinei com um amigo meu Que eu vim aqui hoje fazer isso Mas ele falou pra mim Ó, você vai fazer isso, isso e aquilo Quando foi agora, não aconteceu Ó, Chuar, você não combinou comigo? Que era pra mim vir aqui dublar Você tinha combinado com ele E você estragou a dublagem A apresentação dele, ô, Chuar? Ah, entendi Eu entendi Ô, Chuar Eu posso te falar uma coisa Eu acho que eu entendi o que você tá querendo fazer Porque é o seguinte Porque é o seguinte, viu Ô, Chuar Você tá precisando do seu colega lá O Chuin, né? Você não tá precisando Formar a dupla novamente? Eu já falei que de hoje em diante É só trio É só trio, né? Então tá bom E tem mais, tem mais Ele cobrou, foi dois mil reais Falou? Pra você se apresentar aqui Eu te dou dois mil Vou combinar com o pessoal lá do programa Mil é seu Mil é meu Olha só, rapaz Quer dizer que você mordeu Ele mordeu o dinheiro seu, então? Mordeu um dinheirinho meu Mas disse que ia me dar mil Não me deu mais mil também Então vamos fazer o seguinte Vem pra cá Nós vamos conversar com os nossos amigos Senta esse cidadão aí, Omar Por favor Nós vamos conversar Ele merece uma nova chance, Omar? Vamos dar uma chance pra ele? Vamos lá? Merece, merece sim Ô, Carioca Põe certinho a música aí, por favor Põe o playback dele A voz é dele mesmo, tá? Que é muito parecida com a voz do meu lado Então, coloca direitinho o playback da música E vamos lá, né, Diogo? Vamos dar uma nova chance pra ele Vamos ficar de olhos abertos, né? Vamos lá Solta o som aí, DJ Monsta o som aí, DJ Na segunda-feira eu vou pro bar Terça-feira eu vou também Bebê, 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 bebê Quarta é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebê, 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 bebê Segunda-feira eu vou provar, terça-feira eu vou também Bebê, 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 bebê Quarta pra comemorar, quinta não tem pra ninguém Bebê, 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 bebê Sexta-feira tem, fim de semana tem Na balada eu sou parceiro, levo meu harem Já que você pensou que eu ia ficar sem ninguém Chapado de mulher, curtindo a migué Eu sou o cara, pode levar fé A semana inteira eu caio na zoeira Eu abro e fecho o cabaré Segunda-feira, pode parar Pode parar, entendeu? Para a música Para a música, quem foi? Você não gostou do que ele tava fazendo aqui não, Oxua? Oi, fala no meu aqui, vem cá Vem aqui, fala no meu aqui, vem cá Tava desligado, você viu, né? Então você percebeu que ele só tava fugindo, né? A música é uma coisa, a boca dele é outra É verdade, é verdade Então, mas você não tava achando bom o que ele tava fazendo aqui não? Quem, o Teco? Ele tava catando a mulherada aí? Ai meu, que isso? Cutuca o bolo dele? Não, não cutuca Porque ele vem cutucar o meu Tá certo, então vamos fazer o seguinte Agora nós queremos saber se vai ter cadeia pra ele ou se ele vai embora O que você acha, Diogo? Esse jabá do Chuá aí, eu vou te falar, hein? Só tá abrindo e fechando a boca mesmo pelo que eu tava reparando aqui E outra, podia arrumar um lugar pra ele aí No lugar do Chuá, já que tá tudo nesse entrosamento aí Pode ser, é verdade Tá muito folgado esse palhaço aí, né? É verdade O que você acha? Uma boa ideia? Vamos substituir, ó Gordinho e tal, é mais engraçado que o Chuá O Chuá já tá perdendo a graça já nesse programa Aliás, já perdeu faz tempo, viu, Diogo? Já tá perdendo a graça já É, foi muito preciso o seu comentário Porque hoje ele não faz uma piada Ele não faz uma mágica Ele não faz nada pra agradar no programa Ele só fica enrolando, né? As crianças que assistem o programa hoje não assistem mais Estão gravando um programa do lado aí já Daqui a pouco eu vou enrolar, hein? Estão precisando de palhaço lá? Não me segura aqui, não, deixa eu ver, rapá O Ibope aqui é você, viu? Tá bom, ó Diogo, gostou do Adriano? Foi legal, chegou representando Mas depois acabou com tudo Por mim a cadeia Hoje vai pra cadeia Maravilha E você? Você, meu amigo Omar Vado? Eu já não gosto desse palhaço Já não gosto desse palhaço Ele ainda fica aprontando essas coisas Eu, por mim, eu tirava palhaço do programa Ainda me traz esse rolha de poço aqui Pra fazer essa palhaçada Na cadeia Vai, 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 vai Na cadeia Vai, põe o homem na cadeia Lá, rapaz Lá, rapaz Tá pensando o quê? Ô, ô, Todinho Você quer trancar a cadeia, por favor, Todinho? Deixa ele bem trancadinho na cadeia lá, viu? Quase que não passa É Ai, 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 diga, Chua Isso aí é superlotação, não pode, hein? É superlotação, é verdade Agora, já pensou você com ele ali na cadeia? Não, eu vou ficar quieto aqui É, então Já pensou você lá descansando com ele? Você não tá cansadinho? Quer ouvir uma piada? Quero, agora Por que a Bahia já é avô? Por que a Bahia já é avô? Por que? Era sua também, Naomi? Era Gêveo Eu tava ensaiando com ele Ele pegou Por que a Bahia já é avô? Eu sinto muito na Homem Campo Belo Eu acho que ele gostou da sua piada Deixa a Mari estragar essa piada Dessa oportunidade pra Mari Já que ele estraga as piadas da Mari Agora é uma chance da Mari Não, Diogo Quero fazer o seguinte Vamos salvar a vida do Chua aqui Vai lá Por que a Bahia já é avô? Por que ela já tem netinho? Já tem netinho Mas quem é avô tem que ter netinho mesmo Por isso que a Bahia já é avô Não, mas eu não sei Mas quem é avô tem que ter netinho mesmo Então, por isso que eu tenho netinho Por isso que eu perguntei Se a Bahia já é avô Por que a Bahia já é avô? Porque tem netinho Muito bem Não gostei não Mas tudo bem Deixa quieto Ainda bem, viu Mari Ele fez um favor pra você Vamos girar